TELESPETADORES, FAÇAIDA DÃO EM MÉDIA SOCIAL, VIDEO IDA CONOBÉ ENCONTRO ENTRE XENANA GUSMAO, TAURU MATANROAK NO NAIMORI, CONSELHERO SUPERIOR PARTIDO CUNTU, LAI É INFORMAÇÃO CLARA, CONOBÉ FÁTEM ENCONTRO ENTRE LIDAR NENTOLO, MAI BE CONCERTEZA LAOS E TIMOR-LESTE TAMBOR AXNE, PRESIDENTE PARTIDO SENERTÉ E RELA ESTRANZEIRO. SURMUTO IDANE BELE FORTIFICA A LIUTAN, ALIANÇA NE BE PARTIDO OPOSIÇÃO TOLO, SENERTÉ PLP NO CONTU, FORMA ONU, HA FOEM ELEÇÃO PARLAMENTAR O DESCÊA ALTERNATIVA BA GOVERNACÃO FON, CARE GOVERNO MINORITÁRIO MONO. FONO ENFALICATA CORSEQUE PARLAMENTO NACINAL, ALIANÇA MAIORIÊ PARLAMENTAR MÓSSE E APRESENTA MOÇÃO CENSUR BA GOVERNO TAMBA EXECUTIVO LA DAO CLORI FILA FALE PROGRAMA O PARLAMENTO NACINAL HA FOEM E E TEN RESEIÇÃO E PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. ITO CONTINUO INFORMAÇÃO CLARA. HA FOEM LIDER NA ENTOLO A SORU MALO, XENANA GUZMAN MOÇA, ATO MENSAGEM BA POVO TIMORLESTE RELACIONA O SITUAÇÃO POLÍTICA NEBIA ACONTECIDA DAO YARAILARAN, TU IR MAI MENSAGEM COMPLETA. POVO TIMORLESTE RELACIONA COMPANHEIROS, ENTEREDO, TAMBA, 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 DE POES DE RONATEA, DE RONATEA. Presidentes, partidos pelo P.O.C. do Nenian quando a situação é de neraelara. A mim, eu estou. Sem ter obrigação de voto, a tu responde, ba interesse nação Nenian. Oim. A mim, eu estou a falar com o acordo político entre o Partido Nentouro. A mim, eu estou a falar com o acordo político entre o Partido Nentouro. A mim, eu estou a falar com o presidente da República, o Dr. Francisco Luterres Luolo. A mim, eu estou a falar com o acordo político entre o Partido Nentouro. A mim, eu estou a falar com o acordo político entre o Partido Nentouro. A mim, eu estou a falar com o acordo político entre o Partido Nentouro. A mim, eu estou a falar com o acordo político entre o Partido Nentouro. A mim, eu estou a falar com o acordo político entre o Partido Nentouro. O Partido Nentouro é um acordo político entre o Partido Nentouro. O Partido Nentouro é um acordo político entre o Partido Nentouro. e o Partido Nentouro é um acordo político entre o Partido Nentouro. A mim, eu estou a falar com o acordo político entre o Partido Nentouro. Situação anessalémica, lori ita, ato, compreende dia que luta, processo, construção, Estado, não construção, nação. A minha torre síndica de Dallan Atorzolvi, Situação mirané e a Presidente da República, Dr. Francisco Lutero Jololo de Lima. A minha espera, Presidente da República, se cumpre, Constituição, e há-me sempre o apoio, Tome, a de cumprir Constituição. Tanto a Constituição é uma que garante, vida, vai estar Tome, e vida, vai nação Tome. Há do dia em leite, mas povo toma cada dia, da liga, laranterido, da liga, preocupa-váreco. E a dificuldade é que não é, mas que estávamos, bem-vindo, que estávamos muito, que estávamos muito, bem-vindo. E a Roma, é um bel russo. Não sabe, que se chama, na rotaura, e os malos dias, agora, a coagmá-lo. No de Romano, e do rosto, e entende o comportamento, sira, da roda minha. Há o rosto similar, e há vizinhos, vizinhos, a sinalia. Mas, quando o interesse nacional, moço, a minha rua, a minha casa, botida entre a minha rua, que é que demais, também não é, a aula tem-me coragem, mas também não é, a minha compromissoida, que é da, a minha entorlou. E a minha casa, o que estávamos muito, sim, não é, a minha casa, desde o rosto, que é da, a minha casa, e a minha casa, e a minha casa, e a minha casa, o que estávamos com o cagre, também não é, mas não é, nem é, não é, não é, não é, não é, não é? Eu vou até lembrar o que a sociedade toma a que matem-te, capaz, e dá tudo maturidade política. E dá tudo que a ideia que a dor e a dinestade não é bom. Fala tudo que tem queeme! Tome Liebe, quem é que você conspira. Não é bom. Tem certeza de que se você ağrante, ela sejam a feita, e se eles marcam que Batalha tymuenteite dos filhos, Amém, pronto. FIARBA. FIARBA, CATEG. A MP, pronto. A MP, sei lá, obriga a Emaída. Liuliu, sei lá, obriga Presidente da República a te violar a Constituição. Nem a minha compromisso. Fiquei-te um bom tempo, deve-se. Mas, se a MP reta-me confiança política, bel-fi, irmá, ame-se-á-la, ame da responsabilidade. Eu lhe servi. Servi nação, servi povo e remedi-me. E tem estado. Li foram numa bataca de nele, que eu disse, a la contia expulcou-lou-são oi-oim. Categui. Partidos nem todos, nem órgãos sejam marcar, tentam cria-situção nesse nele. Hoje, há-me nem todo. Não foi até levar o povo também. Há-me-se em cima, a responsabilidade que toma. Saída deite. Responsabilidade, dever. Há-me-se em cima, há-me servir o dia. E já nem me lembra o meu compromisso. Acuou que bote para o povo tomá. Acuou que bote para companheiros, partido contra, PLP, para o CDP. para o IDROCNE. Cê, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigado.